Música Foi realizado neste domingo, 6 de maio, na Orla de Copacabana, a 6ª edição da Marcha Pela Vida. Centenas de pessoas caminharam até o leme, carregando faixas e cartazes pelo Direito à Vida. O evento foi organizado pelo Movimento Nacional da Cidadania Pela Vida, Brasil Sem Aborto, e pediu a aprovação do Estatuto do Nascituro. Com o tema Vida para Viver, a Marcha Pela chamou a atenção para a votação no Supremo Tribunal Federal que pode permitir a realização do aborto do SUS, desde que haja até 12 semanas de gestação e o consentimento da gestante. Estiveram presentes no evento artistas, autoridades e representantes de diversas denominações religiosas. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Armin Tempesta, abriu o evento e destacou a necessidade de se valorizar a vida humana. Eu creio que aqui a Marcha Pela Vida já é a 6ª Marcha. E acontece isso no Brasil todo. Não é a primeira vez e ao mesmo tempo sabemos que eles têm marcha pelo mundo afora para anunciar que a vida é um grande presente, um grande dom, uma grande responsabilidade nossa. No mundo onde a vida vai sendo cada vez menos valorizada, onde as mortes se sucedem, onde se mata as pessoas como se nada valessem. Eu creio que um movimento como esse é importantíssimo para recuperar o valor da pessoa humana, da vida humana. E ao mesmo tempo de advertir aqueles de responsabilidade do grave momento que nós vivemos e que não pode, de jeito nenhum, passar com que o nosso país entre nessa liberalidade de matar, sem dó, pessoas inocentes, como aquelas que estão por nascer. A coordenadora do movimento explicou que a marcha tem como objetivo conscientizar a sociedade brasileira das ameaças à vida no ventre materno. E também repudiar qualquer tentativa de descriminalização da prática do aborto no Brasil. Nós estamos aqui exercendo o nosso direito de cidadão, pedindo e clamando à Suprema Corte do nosso país que não podem legislar no lugar do Congresso Federal. Nós temos representantes legítimos que são os deputados federais eleitos pelo povo em Brasília. Nós não podemos admitir que o STF, 11 ministros queiram representar toda uma nação. Nós precisamos que essas vozes se levantem. Estamos aqui hoje em Copacabana para a sexta edição da Marcha pela Vida, para dizer que nós não vamos permitir que a criança em defesa tenha sua vida sem fada. Nós queremos que todos tenham o direito de nascer. E aí